Eu esqueci do decorador. Já saí, é só gravar. João Gomes. Foi João Gomes na fé. Oi, rapazinho. João Gomes. Não tem um povo humano. Ele não aprende. João Gomes. João Se dá para cá. Pedra, Pedra, Pedra! Pedra, Pedra! Pedra, Pedra, Pedra! Pedra, Pedra! Pedra, Pedra, Pedra! Está sejando. Bota, Pedra! Deve definir! Pedra, Pedra! Pedra, Pedra, Pedra! Para cá! Nós estamos juntos. O que é isso? Eu vou fazer isso. Vamos ver, eu vou pegar a minha cabeça Vamos lá Vamos à grana bámira Amiga, vamos à grana bámira, vai ver depois disso Vamos lá Vamos lá Pode ir. Deixa te ver de dois, dois, dois... Oh, as pessoas ficaram bravando... Dois, 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 dois! Vamos! Não, vamos! João Gomes, cujo, vejo já, hoje. Não se trata de leve, não vejo as coisas. É tão complicado, bom. A boca ataca, Amir. A boca ataca, João Gomes, para pegarmos. A minha gente, a boca ataca. A boca ataca. Amir, vai para a chela, não. A chela, não. Amir, vai para a chela, não. Amir, vai para a grande parte. Não é um YouTube, não é um YouTube. Por que? Rapazinho. Eu tenho certeza, só um tipo de coisa. Já vai para a chela. Desculpe, não é uma chela, não é uma chela. Não é uma chela, não é uma chela. Não é uma chela. Não é um chelsea, concentramos. Chris Marx. Luis Suarez. A minha, a minha, a minha acanhaca, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a da sofrimento. Boacha! Boacha! Amigo, o Guachalino! Hoje o cara é música também é mimando, hoje o cara é que é música. Olha, o que é que é música? Agora, Fabián, boa visão! Por que é que eu gosto de mimar o cabelo assim? Ai! Ai! É que eu gosto que é essa sfera lá, para me enxergar o tombe! Boa bola! 1-0! É que eu tenho um cara. Estou muito contos, eu tenho um cara! Estou me arto contando. Estou muito bem. E é a primeira vez que eu soube, é um homem para um jogador, E o será um jogador! É só que eu estou, ecuá-me a rar! que eu faço? que eu vou para o jogo tudo falando para o jogo não, não tem a repassar não. Não dá pra entrar não dá pra ficar eu apoiar ok Tá casca, é tu! Doa, doa, doa aquele homem! Amirca! Você tem uma pila, o primo lá? Esse é ganhar um zero, mano. Vou pegar a segunda-feira! Vou pegar a segunda-feira! Ah, Ciro, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. agora eu vou sair agora eu vou sair eu estou aqui agora eu vou sair eu vou sair eu vou sair vai sair agora eu vou sair agora eu vou sair Kevin Malquique aqui é Fabián Milik keep in calm in the pursuit of an equalizing goal here not panicking oh my god they're still behind and they're well on top they'll be confident now get another chance at least hey red the opponent's mind and got the ball no Mirka fast into on the attack here oh my god Sergio Busquets Sergio Busquets Luis Suarez good visions from Suarez Griezmann check it out oh my god oh, no Chiro, sangue de um corpo de vinho, eu vou matar ele, por favor. Esse é outro ponto de vista, Alan. Bom, parece que o tempo do passe e o vento foi bem-vindo, mas a defesa fez, e eu acho que eles já caíram ele. Hein? Cuba! Sobre o gol, foi por ele. Ele foi apontado para o free kick. Pão! Não é nada disso, né? Não é isso? Oi, moça! Ele é um ato para cada um de nós. E aí está. Então, sei lá, vamos lá. Não, não é? Nesse! Nesse! Não! Nesse! 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 Ahahahahaha! Nesse! 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 O cara doce. O cara doce. É exatamente o que aconteceu. O cara doce. O cara doce. Então, o cara doce. Um, é um, um, um. Isso me assustou. Por que não tem o voce? Isso. 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 Eu não quero, não é super. Não, não. A gente tem que chegar lá. Muito bom. Não tem um acoso. A gente tem um acoso. Ela já tem um acoso. A gente tem um acoso. Uma acoso. É um acoso. Ela se tornou. Agora, pois o acoso. Vamos lá, vamos lá. Um bom shot. Eu acho que o keeper viu tudo o caminho. Sergio Busquets. Eu amo você. Suarez. Suarez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí lá sobrando ele disse que foi Cruато rtulhado disse que eu conheço Calma! Olha o tiro outra ganha, olha o que tá tirando agora Olha a bomba Banho das minhas guardas Como você ganhou? Vamos ganhar o futebol Não me interessa, eu tiro o Argueiro, esse é ficar igual a um beijo, agora você sai não, tá bom, vai, tirou um beijo, vai dar um beijo, tirou, tirou, vou cruzar você em friso igual assim. O que é isso? Ah, queria que veste ele que era não Ué, que isso passa Eles estão tentando colocar esse jogo em casa agora. Ele está preparado. Ele está dando a free kick. Ele está short. Ele tem a goa aqui. A defender está conseguindo o caminho. Esse corner é absolutamente crucial. Quando eles procuram para um equilíbrio, pode ser a última chance que eles conseguem. E aí ele vai. A defender está assistindo o acró loco. Certo. Busquets. A boa stopção por o gol. Eunas. Um ou duas opções agora em direção. For o outro jogo, ele viu o outro jogo e saiu onde a pass foi. ele vai, está pronto ele está estraindo ah, me lique, me lique mata, mata, mata ué, meu amigo ele viu essa linha vir e chegou a vir e parou o gol passando por sua cabeça e é um dos mais difíceis de jogar e eu não acho que foi o melhor escolha para ele ele perdeu o gol eu sou o atacante eu sou o atacante eu sou o atacante me soa que é o atacante sou o atacante eu sou um atacante eu sou o atacante eu sou o atacante eu sou o atacante é ele, é ele, é ele ué, é ele eu sei eu sei, você tem um atacante você tem um atacante ele não tem um atacante estava acontecendo um atlante onde ele disse sim, mas Acho que vai estar antes na descrição do vídeo dele! Fize em seu bń com B classmates Лю workforce com ele atrapalhar E aí.. Não sumiu necine Estes são? Não sumiu em comb 좋avam Eu acho que doit trabalhar que você espera M에게 acesso acimento não vai com o cavaleiro, vamos matar o cavaleiro Carcachismo tiramos vamos vamos lá 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 Amiga, manda com os aviões agora. Tira agora se não for com sorte assim. Sabe? Não, não é? Não, não é? Amiga, a gente tem uma hora ali. Quando a gente pega a cabeça, a gente tem uma hora agora. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Tira, uma vez. Um minuto, um minuto. Um minuto com os aviões agora. Um minuto com os aviões. Um minuto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fata. Pega na bola! Pega na bola, pô! Pega na bola, pô! Carameta, pô! Olha o que! Pô! Por que? Por que tem o cabeça que rola, não? Se frente, pô! Não, rapaz, é frisado, pô! Vamos nunca pegar nenhum, vamos! Subi, 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 subi! Vou te partir, meu! Vou te partir no metade, mano! Tem mais um passo a fazer. Tão muito ato e você tem que dar para o gole-scorrer para o que ele tomou essa chance. Brilhante o entretenimento, o score é level de novo, muito forte aqui. Tem um pouco a fazer, mas isso é promissão. Ah, o que vai fazer? Molhança! Você é esperto, malandro! Ah, ah! Você é esperto, meu chão! Vem, vem! 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 E a minha mataram é mesmo que isso aqui se não é isso. Olha, entrando! O pior é desse que eu sei ali. Meu trigo é prega, cruz. Sabe, não prega, meu. Ah, porque esse jogo é igual ali que atrapalhido. Eu acho que esse jogo é igual ao vivo e tem que ser um homem diferente. Ah, ele tá no meio. Mar, calda Mar. Jove, nunca jove. Talvez não seja mais espetacular, mas um importante aqui. Extraordinary game aqui. 2 muito bem-vindos. E eles estão vendendo gol para gol para gol. Ele está ganhando ele. 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 Encaração, não dá! Ele tá ganhando e dá. É isso que eu faço! e Planning o Tai o Edinho aẻ que quem fazھی tá esse é isso E o gol O que foi O que é o tempo para chegar a um gol. Apenas o tempo antes da hora. O time de conversar, o time de conversar, só um pouco. Bayern Múnich, que agora é perdida. Agora, a gente chegou a um tempo. Nós temos um gol feste para vocês. Um tempo. Sim, talvez as técnicas não tenha sido um ponto forte de cada lado aqui, mas nós não nos preocupamos muito se a gente vai continuar como esse. Música 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 vai Amilcar Amilcar oh Amilcar vamos vai andar sem desculpas o 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